Olá, seja bem-vindo à disciplina de tecnologia da informação e comunicação do curso de formação para tutores. Meu nome é Mariela Berger, tenho doutorado em ciência da computação e atuo na área de educação há 11 anos. Sou professora do IFES e exerço essa função no CEFOR. Participo do grupo de pesquisa de robótica probabilística do LKD UFES e tecnologias digitais e práticas pedagógicas do CEFOR IFES. Falaremos, nessa disciplina, do uso das TICs na educação à distância, explicitando suas características e o uso colaborativo de suas tecnologias. Dessa forma, ampliando seus conhecimentos sobre as TICs, você poderá utilizá-las como recursos pedagógicos para diversificar as estratégias de ensino. Essa disciplina possui atividades que totalizam 100 pontos. O valor de cada atividade está explícito na sua descrição. Para sua aprovação, você precisará de, no mínimo, 60% de aproveitamento. Os materiais para estudo estão disponíveis nas semanas das disciplinas e o material complementar na biblioteca virtual. Não acumule dúvidas. Faça contato. Estarei disponível para auxiliá-lo no entendimento dos conteúdos e das atividades. Muito sucesso nessa jornada! O que é o presidente? O que é o presidente? Obrigado.